Bom galera, boa tarde, vamos a mais um unboxing aqui, dessa vez temos um Ulefone Gemini Pro, é o top de linha da Ulefone, vamos antes de abrir a embalagem aqui, falar para vocês sobre o envio, a compra foi feita dia 20 de junho, e chegou na agência dos Correios dia 27 de julho, então um mês e sete dias para chegar para a retirada, vocês podem ver aqui, foi enviado pelo PostNL, que é o Países Baixos, Holanda, então levou um pouco mais de um mês aí, fui taxado, fui tributado, está aqui, já incluindo os 12 dos Correios, 204.65, quem taxou é o nosso amigo Fernandão, eu acho que só ele trabalha lá taxando as pessoas, não é possível, todo mundo sempre é taxado por ele, então, está aí ó, embalagem sem proteção alguma, tá, está aqui o selo, nem um plástico bolha sequer, já dá para sentir a caixa aqui direto, seca, mas vamos abrir aqui, para poder mostrar para vocês a máquina, dando continuidade a saga do Ulefone Power, né, resolvi investir mais uma vez, num aparelho aqui da Ulefone, esse aqui que é um top de linha, né, tá aí a caixa, deixa eu tapar aqui o e-mail, Ulefone Gemini Pro versão Black, ok, a caixona bonita, muito bem acabada, legal, gostei bastante dessa apresentação da caixa aqui, bom, vamos falar um pouco de configurações dele, enquanto a gente abre aqui, tchananãn, deixa eu botar aí o bichão, bacana, hein, vamos botar de lado aqui, vamos ver o que mais que vem na caixa, só uma proteção, o cabo USB tipo C, cabo bem rígido, bonito, esse vermelho aqui bacana aqui temos o tirar aqui a chavinha pra abrir né a gavetinha do chip do cartão de memória aqui um monte de coisa que dentro é legal aquele anelzinho que gruda na traseira para segurar o telefone e encaixa no dedo pra ele não cair legal não sei se usaria não mas é legal a ideia pra quem é muito estabanado acho bacana aqui o manual como inserir o chip beleza ou pelo menos está todo em inglês dá pra você entender aí de boa tá aqui legal também temos uma que imita meio que um cor aqui emborrachada meio rígida bacana também aqui é esse aqui uma película de vidro legal hein é daquele bem de vidro bem rígida né vamos botar aqui de lado também aqui temos um adaptadorzinho aqui que temos o o carregador tá aí ó feste charlie carrega a dois amperes é isso é a dois amperes beleza padrãozão bacana já vem na nossa nossa padrão de tomada aqui e aqui é um adaptador que eu não vou conseguir tirar porque eu não tenho nem ter que ter auxílio dos universitários isso aqui é um adaptador micro usb para usb tipo c pra você poder usar o cabo teu antigo legal não sei pra que que tem porque pra que que vem isso né já que ele já vem no padrão tipo c o celular tipo c não sei pra que isso bom vamos aqui ligar então o aparelho fazer as primeiras configurações vamos tirar ele aqui primeiro bacana aqui hein bonito aparelho em cara muito bonito ele diz que é de metal não sei se metal parece parece um plástico ele diz que é aquele todo em metal black né não sei não hein mas bacana bonito câmera dupla vou falar já delas aqui aqui frontal já vem com uma película aplicada ó é uma película já vamos ligar ele aqui agora e vamos falar das configurações bom galera então de volta aqui acabei me distraindo fui configurando ele todo o aparelho já tá tudo configurado aqui já já tá na tela ali esse aqui é ele roda com um processador uma cpu hélio x27 mtk6797 deca core são dez núcleos trabalhando a 2.6 gigahertz roda sistema operacional android 7.1 android nougat 7.1.1 que já é a última versão dele tá uma gpu da mali de 880 ele tem 4 giga de memória ram e 64 de memória interna expansível através do cartão micro sd até 256 gigas ele tem uma tela de 5.5 polegadas tá é um um display gorila glass 3 né proteção gorila glass 3 a com resolução full hd 1920 por 1080 aqui temos de câmera frontal 8 megapixels com flash ok podem ver tem um flash e dupla câmera traseira isso aqui que eu tô bem curioso em duas câmeras de 13 megapixels duplo sensor sony e mx 258 deixa eu verificar aqui 358 se não me engano 258 desculpa e mx 258 de 13 megapixels um um sensor colorido e outro monocromático tá bem lembrando bem do do haue que oferece também duplo sensor sendo que um deles é o monocromático aqui temos o sensor leitor biométrico né aqui temos a saída de som ea conexão usb tipo se nessa lateral aqui temos o botão power e volume ok aqui em cima somente a saída pro fone de ouvido a saída 3 milímetros e na outra lateral aqui a entrada pro cartão de memória e pro chip é aquela gavetinha híbrida onde você coloca ou dois nano é ou dois chips né ou você coloca um cartão sd e um chip e aqui atrás a câmera o flash de led e somente o aparelho com uma boa pegada em gente bacana mesmo gostei dele ele é leve e fino aparelho fino tá uma pegada muito boa o sensor dele não é cara tão rápido depois que você acostuma com com o snapdragon 820 21 você vai testar um outro qualquer que não seja tão topzão você já vai sentir diferença ele é um sensor rápido é mas poderia ser mais rápido ele demora um pouco pra mim demora bastante eu já me acostumei mal né eu já tô com tudo configurado aqui vamos abrir aqui as configurações para mostrar pra vocês aqui já habilitei também o seu desenvolvedor aqui ó android 7.1.1 modelo gemini pro tudo certinho beleza bom que eu mais posso falar que ele é multilinguagem já vem com português é brasil né já configurar se podem ver aqui já configurei ó idiomas entrada português brasil tá ele tem todos esses idiomas aí ó multilinguagem está para o mundo inteiro vai rodar tranquilo e a importante bateria dele de 3680 miliampere hora não deixa não destacável a bateria aqui embutida 3680 aparentemente uma boa bateria vamos ver na prática se ela vai responder as expectativas tá o aparelho que mede aí 15.5 centímetros por 7.69 e 0,84 de espessura ok e pesando 181 gramas como eu falei um aparelho leve então galera acho que é isso tá não tem mais nada apresentar primeiras impressões foram muito boas gostei bastante da pegada do tamanho dele tirando né que é uma cópia muito fiel do iphone praga 7 plus iphone praga inclusive eu acho que a que a um amplo copiou a olefone né porque na verdade a apple lançou lá o iphone 7 plus não sei se teve outro antes dele tivesse esse design parecido mas você pode ver aí pelo pela posição das câmeras traseiras pela frontal dele esse esse design metal black aqui pelo menos está bem parecido com a plus então a plus já copiou a olefone de rebarba aí que copiou a apple não sei pra que isso cara não precisa disso deus me livre bom de configurações é isso galera vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo pra você que quer comprar o seu vou deixar o link também dos grupos do telegram pra você poder acompanhar os cupons e promoções diárias que eu divulgo vou deixar o link do grupo do facebook tops da china deixa encaixar aqui a case pra ver vou deixar o link da pegada melhor que ele é um pouco escorregadio tá e vou deixar pra vocês também o link da nossa rifa do nubia zte z17 o monstro com 8 giga ram e 128 de memória interna que já está a caminho e restam poucas cotas beleza então foi isso galera um unboxing feito vamos testar vamos fazer um review as primeiras impressões foram muito boas beleza obrigado a todos aí pela parceria mais uma vez e pela ajuda fiquem com deus um forte abraço e tamo junto até a próxima